Ah, querida, tudo bem? Eu pensei que você tinha esquecido de mim. Não, eu não vi você. A Alexandra, ela é de Portugal. Ela tá falando direto de Portugal. Tá morrendo de sono, porque lá em Portugal... Que horas são aí em Portugal, Alexandra? Olha, faltam cinco prazo. Mentira, tadinha. Eu tava te procurando, é que você não pediu aqui. A Alexandra que falou pra mim que queria fazer depoimento. Mas ela não pediu aqui no quadradinho. Eu não tava te achando. Tudo bem, querida? Tudo, tudo ótimo. Prazer. Olá a todos. Um beijo pra terrinha. Um beijo aí em Portugal. Já são 11 da noite. Então o pessoal aí de Portugal tá meio dormindo. Mas tá tudo bem. Alexandra, conta um pouquinho pra gente, Alexandra. Pro pessoal saber aí. Como é que você me conheceu? Conta um pouquinho. Eu lhe conheci fazendo pesquisas sobre síndrome de intestino irritável. Entendi. Porque há um... Exatamente há um ano atrás... Há oito anos que eu sofro com isso. Oito anos. Nossa. E aqui ninguém sabia nem o que é isso, né? E então, há oito anos, eu tive muitos problemas de enxaqueca. E procurei um neurologista. e ele passou medicamentos com cortisona. Entendi. E eu mexei de uma forma... Engordei imenso. E a partir dessa altura, eu notava que quando eu jantava, minha barriga... Ih, deu uma travadinha, Alexandra. Vamos esperar. Só voltar um pouquinho? Porque ela tá falando lá de Portugal. Deu uma cortadinha. Mas tudo bem. Já voltou. Só repete esse último aqui. Aí o médico te falou... Encheu de cortisona. E passou medicamento com cortisona. cortisona. E eu comecei a ficar inchada. Aumentei de 30... Usava 36 para 44. Nossa. Foi. Fiquei horrível. E então, eu parei o medicamento e voltei ao meu peso normal. Mas a partir dali, eu não fui a mesma pessoa. Fiquei com problema. Que comia, jantava. E minha barriga ficava enorme. Eu não entendia por quê. Entendi. E na minha ignorância, eu saía levantando a camisa das minhas amigas para ver se também ficavam assim. Mas não. Enxada. Não. Era só eu. E eu pensei... O que é que aconteceu comigo? Pronto. E levei minha vida assim. Esses anos todos. Porque não tinha quem me ajudasse. Meu Deus. Aí eu... Um ano e meio atrás, eu fui a um gastro. que acabou de destruir o restinho que tinha de morrer. Que tinha assombrado de saúde. Uma medicação que parou completamente a minha digestão. E eu liguei para lá, me queixando, reclamando, dizendo à secretária dela, dizer, diga ao doutor que me retorne a chamada que o medicamento está errado. Porque eu estou passando mal. e ele nunca mais me retornou. Nunca me retornou. Nunca! Ixi! E aí, então, eu procurei uma nutricionista. Uma nutricionista que era especialista em si. Síndrome do intestino irritável. E eu disse, estou... Estou com sorte, né? Eu vou ficar curada. Então, ela me passou um protocolo. Opa! Deu uma travadinha aqui. Na hora que ela estava... Pronto! Já voltou. Encontrei uma nutricionista especializada na área, na síndrome do intestino irritável. E eu comemorei. Também não resolveu. Não resolveu porque o protocolo dela não existia tratamento fúngico. Ah! Entendi! E você precisava do tratamento fúngico junto. Porque, gente, deixa eu falar, quando a pessoa às vezes está com disbiose, dá um super crescimento fúngico, dá um super crescimento bacteriano, precisa tratar tudo junto, porque senão não adianta o protocolo. Entende? Então, por isso que é importante a gente entender cada caso, né? Para a gente tratar individualmente e entender quais são os suplementos adequados para cada um. E aí, querida, conta. E aí... Como é que você me achou? E então, cheguei... Estava no meio desse tratamento e comecei a explorar a internet para ouvir mais coisas a respeito. Claro. Dieta, FODMAP. Então, achei você no YouTube. Ótimo! Que delícia! Aí já sigo você há bastante tempo. Que delícia! Então, terminei o meu protocolo com ela, mas tive uma recaída depois. Logo a seguir, teve uma recaída, porque não estava tudo tratado, né? E então, eu entrei em contato com a mesma pessoa e ela me respondeu assim, temos que fazer o protocolo outra vez, porque o seu corpo mudou. E eu, como assim meu corpo mudou? Entendi. Temos que repetir tudo outra vez. Aí eu disse, não, agora é a vez da Karina. Agora chegou a minha vez, finalmente. Todo mundo deixa e passa por todas as ciladas. Aí eu falei assim, não, agora eu vou falar com a Karina. E aí resolve, né? Agora eu vou atrás da Karina. Estava com uma barriga enorme, sem dormir, dores horríveis, prisão de ventre, cabelo caindo, ceratose pilar. Quem não sabe o que é ceratose pilar? São bolinhas no braço, na bunda, nas pernas, bolinhas com cera. Sim, sim, sim. Parece uma irritação. Sim, é muito comum. Estava com... E uma alergia que eu já tomo há quatro anos e meio antialérgico. Já não aguentei. Não podia parar. No terceiro dia já tinha uma crise outra vez. Nossa. E não respirava, faltava ao trabalho. Ficava péssima. Era dependente desses dois medicamentos que vêm aqui em Portugal. e a médica de alergia queria me dar uma injeção para ver se conseguia combater e eu me recusei porque baixa a imunidade. Sim. E eu sou paciente oncológico, eu já tive câncer e eu não aceitei essa injeção. E segui com essa vida de antialérgicos. Mas o que é certo é que eu atirei no que vi e acertei no que não vi. Fui tratar uma síndrome de esticina irritável e matei não sei quantos coelhos. Estou muito, muito bem. Que delícia. No terceiro dia que eu comecei a parte holística com apenas um dos olhos, no terceiro dia já desinchou. Que bom, querida! Enviei uma foto para você com um barrigão parecia que eu estava grávida de oito meses numa sexta-feira e você disse calma, é muito cedo. E quando foi na segunda-feira eu amanheci seca, 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 seca. Ai, eu não acredito! Tinha a minha autoestima lá embaixo, não queria sair, já estava a deixar de lado as roupas que não tivessem elástico, só saia com calça com elástico porque não aguentava. Estava a perder a minha vaidade já. Claro. Estava nas últimas. É muito difícil mesmo. Ela está... Caiu um pouquinho a internet. E, querida, conta agora como é que está a sua vida depois que você começou a fazer meu protocolo. Conta! Bem, o humor, né? O humor melhorou 100% porque eu estava... Parecia mal-humorada e está provado que o intestino está ligado ao cérebro e você fica mesmo com raiva do mundo. sim. E eu melhorei o humor, voltou ao humor que eu tinha antes, voltei a ser eu mesma. Que bom, querida. A queda de cabelo diminuiu, a ceratose pilar foi embora, as fezes em formato de banana, que é o que é todo ser humano. e isto é maravilhoso. Obrigada pela obrigada. Imagina, querida. É só uma parte do protocolo, né? Maravilhoso. Que bom, querida. E, olha, eu estou tão emocionada com o seu depoimento que você é uma paciente oncológica, uma paciente que sofria há muito tempo com essas questões e vinha aí num sofrimento de oito anos, me mandou as fotos de como ela estava inchada, como ela estava passando mal, como ela sofria, me mandou tudo. E, olha, em tão pouco tempo ela já está sem outra pessoa. Melhorou o humor, melhorou a pele, melhorou o intestino, melhorou tudo. Comecei dia 23, 23 de setembro eu comecei. Nós estamos em outro... É, pouquíssimo tempo. Que maravilha, querida. Eu estou tão feliz por você. Mas, olha, para quem está nos ouvindo, disciplina é o caminho, viu? É verdade. A Karina tem o caminho das pedras, mas nós temos que fazer a nossa parte, senão... Não funciona. Não tem mais dia, não tem mágica, tem trabalho duro, educação e esforço, não é verdade? Que delícia, querida. Me conta agora, me deixa aqui uma mensagem, você falou para o pessoal fazer direitinho, mas me deixa aqui uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, para motivar esse povo a fazer. É assim, vocês estão vendo a prova de que isso realmente funciona. Então, eu penso que não vale a pena estarem a protelar, a empurrarem com a barriga. Ah, hoje, ah, não, eu vou tomar um sal de fruta. Ah, eu vou tomar algo que se auto-medicarem, que ainda piora mais ainda. Outra coisa que eu não devia dizer, mas vou dizer, não é caro, não é caro, acreditem, porque eu demorei a ir pedir ajuda à Karina, porque eu jurava que isso era caríssimo. Não é caro, é acessível a todo mundo. E obrigada por isso, Karina. Eu acho, olha, seu pai, esteja onde ele estiver, ele deve ter imenso orgulho de você, viu? Foi uma criação que lhe deram lindíssima. Muito obrigada. além de ser simpática, você é paciente, tolerante, uma paciência, uma simpatia. Eu não sei como é que você consegue gerir tanta gente, cuidar de tanta gente, responder a todos. Eu procuro mesmo, eu vou responder todo mundo. Bem, você já tem seu lugarzinho lá no céu. Gente, por favor, não pensem mais. Ai, que delícia, querida. Que depoimento emocionante. Estou super feliz, super emocionada, de verdade. te agradeço muito ter esperado até essa hora para vir falar com a gente aqui, porque já está tarde em Portugal, né? E eu comecei sendo a live justamente por sua causa. Então, eu queria te agradecer de coração e pelo seu depoimento, pelo seu depoimento super espontâneo, porque ela falou, ah, eu quero fazer depoimento, então vamos, vamos fazer. É, fico muito feliz de você estar ajudando, assim, compartilhando, compartilhando a sua experiência, você está ajudando outras pessoas a se motivarem a recuperar sua saúde de forma natural e holística. Então, assim, de coração, te agradeço muito, 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 estou até arrepiada com o seu depoimento. De verdade, então sim, eu fico muito feliz. Então, assim, um beijo grande no seu coração, tá, querida? Um beijo grande, te agradeço muito, pode contar comigo e você já está mil por cento e aí daqui pra frente é só felicidade, só saúde e só alegria, tá bom? Eu acredito, Deus te abençoe. Um beijo, você também, viu, querida? Um beijo grande. Um beijo. Pra você sair, é só apertar aí. Tchau, tchau, querida.